Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu estou com o Motorola na minha bancada e vou estar ensinando para vocês como fazer o desbloqueio em conta Google. Galerinha, esse que eu estou aqui na minha mesa é o Moto One, mas esse tutorial serve para uma infinidade de Motorola. Você só precisa tentar no seu Motorola para ver se vai dar certo. Galerinha, é bem fácil o tutorial e o meu está nessa tela aqui. Eu vou mostrar para vocês. Esse dispositivo foi redefinido para continuar. Então daqui a gente não consegue logar conta nenhuma que não seja a conta que estava aqui no aparelho antes de fazer o hard, que é a formatação. Não adianta você fazer dois, três hard que não vai resolver. Vai continuar pedindo o e-mail do proprietário do celular. Então esse método que eu vou fazer aqui vai ajudar você. Galerinha, para isso a gente vai voltar aqui onde coloca a rede Wi-Fi. Vamos conectar o nosso celular em uma rede Wi-Fi. Galerinha, esse procedimento é necessário. a gente ter uma rede Wi-Fi para estar conseguindo fazer desbloqueio. Então parou aqui. Você conecta o seu na rede Wi-Fi. O meu, como vocês podem ver, já está conectado aqui na rede Wi-Fi. O aparelho já está com internet. Se você não tiver a rede Wi-Fi, você pode utilizar um chip 4G. Então vamos para o que interessa que é para o tutorial para a gente conseguir fazer desbloqueio. Galerinha, aqui é o seguinte. Você vai fazer o seguinte. Está aqui nessa tela azul, tela inicial. Você vai clicar aqui em chamada de emergência. Você vai clicar aqui em chamada de emergência. Você clicou aqui, vai abrir essa tela aqui. Chegando aqui, está vendo aqui? Está escrito dados de emergência. Você vai clicar uma vez, vai ficar vermelho. Vai clicar outra vez. Vai aparecer dessa forma aqui. Galerinha, chegando aqui, você vai clicar no lápis. Vamos vir aqui no lápis. Chegando aqui no lápis, você vai clicar agora no azul, aqui na bolinha azul. Nome proprietário. Você clica no azul. Clica de novo na bolinha azul. Novamente, cliquei na bolinha azul. Aqui vai aparecer. Tirar uma foto. Escolher uma imagem. Você vai, nesta opção aqui de baixo, escolher uma imagem. Galerinha, cliquei aqui embaixo, escolhi uma imagem. Vou agora, nesses três pontinhos aqui e vou clicar em cima. Galerinha, se eu tiver aqui outros aplicativos, Drive, Google Fotos, você pode fazer pelo Drive. Eu vou fazer pelo Google Fotos, porque o meu só tem essa opção de Google Fotos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar e segurar em cima. Não dá um clique. Pressiona e segura. Para quê? Para ele abrir informações do app. Vou clicar e segurar. Cliquei e segurei. Apareceu aqui para mim informações do app. Dessa forma aqui. Aqui, o que você vai fazer? Você vai vir nessa opção aqui, que está escrito Permissões Armazenamento. Aqui, essa segunda opção aqui. Cliquei aqui em cima. Chegando aqui, você vai vir aqui na lupa. Aqui, está vendo que tem uma lupa aqui em cima? Você vai clicar na lupa para escrever alguma coisa. E aqui na lupa, galerinha, você vai colocar FIX. FIX. Coloca assim, FIX. Já vai aparecer aqui. Fixar tela. Fixar tela e segurança. Você vai vir na opção aqui do meio. Fixar tela e segurança. Vamos vir aqui. Segunda opção. Fixar tela e segurança. Essa opção aqui. Chegando aqui. Nesta opção aqui. Chegando aqui, o que você vai fazer? Galerinha, aqui embaixo aqui, está aparecendo para a gente aqui. Fixação de tela desativada. O que você vai fazer? Já está aceso aqui. Você vai clicar aqui em cima. E vai marcar essa opção aqui. Marquei essa opção. Vou marcar também a opção de baixo. Quando eu marcar a opção de baixo, ele já vai abrir essa tela aqui para eu escolher um padrão aqui. Escolher um bloqueio de tela. Que tipo de bloqueio de tela que eu quero colocar? Se é número, se é padrão. Vou escolher a primeira opção aqui. Que é impressão digital, mas padrão. Cliquei aqui em cima. E agora, o que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou colocar SIM. Vou clicar aqui no azul. Sim. E aqui, galerinha, eu vou fazer um L. Vou vir aqui no meio. Vou fazer um L aqui no meio. Vou avançar. Vou confirmar aqui o L no meio. Confirmei. Aqui, se você quer colocar aqui um padrão de... Um padrão de cadastrar biometria, você só vai colocar seu dedo aqui atrás. Se você não quiser, você vai vir aqui em cancelar. Se você quiser aqui, você só clica o dedo aqui no sensor do celular. Clicou o dedo no sensor do celular aqui. Ele já vai aparecer desse jeito aqui para cadastrar a biometria. Eu estou cadastrando aqui. Como vocês podem ver, vai ficar tudo azulzinho. Então, eu estou cadastrando a senha aqui. Pronto. Cadastrei a senha. Se o seu não tiver a biometria, você pode seguir só com o padrão. Então, é isso. Galerinha, fiz isso. Vou concluir aqui. Fiz esse procedimento. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Só isso. Galerinha, fez isso. Vamos voltar. Pode sair tudo. Aperta de uma vez aqui até ele voltar na tela azul novamente. Que é essa tela aqui onde tudo começou. Galerinha, aqui é o seguinte. A gente vai iniciar o aparelho. E vamos lá naquela parte onde está pedindo para colocar a nossa conta do Google. Vamos ver se vai aparecer lá a opção da gente colocar esse padrão, que é essa senha que a gente criou. O meu não apareceu essa opção. Como vocês podem ver, não me deu a opção de colocar aquela senha. O que eu vou fazer? Eu vou só desligar meu celular aqui e vou fazer o hard novamente. Fez o hard reset aqui novamente no aparelho. Ele vai aparecer para você colocar o padrão aqui. E pronto. Você já vai pular essa etapa de conta do Google. Eu vou vir aqui. Vou desligar meu celular. Galerinha, desliga seu celular. Faça exatamente o que eu estou fazendo. Vou desligar ele aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar o volume power e volume para baixo. Vou pressionar essas duas teclas ao mesmo tempo para fazer o hard. Pressionei power e volume para baixo. Fiquei segurando. Ele vai aparecer essa tela. Aparecer essa tela, você pode soltar todos os botões. E você vai rolar com o volume para baixo para essa opção aqui. Recover mode. Aqui você vai confirmar com o botão power. Esse procedimento é para a gente fazer o hard. Aqui, recover mode. Ele vai aparecer essa tela aqui Android. Depois daqui ele vai aparecer o robôzinho deitado na tela. Está aqui escrito nenhum comando. O que você vai fazer? Você pressiona o botão power e fica com ele pressionado e dá um toque no volume para cima. E já solta os dois. Pressionei o power. Dei um toque no volume para cima. Já soltei os dois. E fiquei com ele aqui na tela de hard. Aqui você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta opção. Eu vou aproximar para mostrar. Está escrito aqui na quinta opção. O IPDate Factor G7. Nesta opção aqui, você confirma com o botão power. Confirmei com o botão power. Vou descer mais um pouquinho aqui para essa opção Factor. E vamos lá. Confirmei. Desci com o volume para baixo. Confirmei com o botão power. Vamos lá. Confirmei com o botão power. Como vocês podem ver aqui, já está fazendo o hard. Que é nada mais, nada menos que a formatação do celular. Beleza. Ele fez aqui rapidinho. Ele voltou automaticamente nessa tela aqui. Escrito reboot. Se tem não, você só vai apertar o botão power novamente. Pronto. O aparelho vai dar um reboot e vai ligar. Galerinha, quando o aparelho ligar, a gente vai novamente naquela opção onde a gente colocou aquela senha, aquele padrão. E lá a gente vai conseguir pular a etapa de colocar a conta do Google. Eu vou fazer o seguinte, galerinha. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar um pouquinho aqui só para não ficar muito longo o vídeo. E o de vocês é o seguinte, depois que ele vai ficar nessa tela aqui, ele demora uns 5 minutinhos nessa tela e depois ele vai voltar na tela azul novamente. Galerinha, eu estou querendo pausar o vídeo aqui, mas eu acho que eu vou segurar um pouco aqui, porque pode ser que ele vá fazer rapidinho as configurações aqui. Vamos ver se ele demorar muito, eu pauso um pouco o vídeo. Se não, eu seguro aqui o vídeo inteiro sem pausa, sem corte, para não ter depois pessoas falando que não deu certo, porque a gente fez um pausa aqui no vídeo. Então, vamos aguardar o procedimento. Aqui ele deu esse apagão e já vai voltar novamente aqui na tela do Android. E aqui a gente precisa aguardar que o aparelho vai voltar naquela tela azul. Eu creio que não vai demorar muito tempo aqui. Vamos lá. Depois que ele sai daquela tela, ele volta aqui na tela da Motorola. E aqui o procedimento costuma não demorar tanto tempo no Motorola. Quando é um aparelho da Samsung, ele já demora muito tempo na tela da Samsung. Vai configurar, vai instalar alguns aplicativos de sistema. Na Motorola já é bem mais rápido para inicializar o celular depois de fazer o procedimento de hardware. Vamos lá, galerinha. Vamos aguardar. Eu não vou dar um pausa no vídeo, não vou cortar. Vou segurar aqui. Esse procedimento de hardware é necessário para quê? Vai aparecer o padrão lá onde a gente coloca a conta do Google. Onde está falando assim, coloca sua conta do Google, confirme sua conta. Se você colocar outra conta lá, não vai logar. Então, esse procedimento aqui que a gente fez o rádio vai aparecer a senha que a gente criou ali em fixar a tela. Ele vai aparecer para a gente a opção de colocar o padrão. Aparecer a opção de colocar o padrão, pronto. A gente já vai conseguir desbloquear o celular muito rápido, sem dificuldade nenhuma. A gente já vai conseguir desbloquear o celular muito rápido, sem dificuldade nenhuma. Aqui eu não vou cortar o vídeo. Eu vou segurar desse jeito aqui para ele... Vai ficar um vídeo inteiro sem corte. Para as pessoas não acharem que teve alguma falcatrua na hora de fazer desbloqueio aqui, alguma enganação. E aqui não tem enganação nenhuma, é tudo feito. Tudo procedimento certinho, você pode fazer no seu que vai dar certo. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou fazer questão de responder. Ah, não está conseguindo com esse método. Eu vou enviar outros métodos para você no comentário, se você me pedir. E caso você mande algum comentário e eu não consiga responder na hora, na descrição desse vídeo eu vou deixar outros métodos de desbloqueio também. Olha, galerinha. Aqui, como vocês podem ver, ele já apareceu aqui a tela que a gente está precisando. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e clicar no idioma. E vamos procurar pelo nosso idioma. Vamos lá. Vamos colocar aqui em Português Brasil. Português Brasil. E vamos clicar agora no amarelo, galerinha. Aqui, cliquei no amarelo. Vou pular essa opção. Aqui, galerinha. Tem um segredo aqui. Depois de fazer isso, você vai precisar novamente conectar o seu celular na rede Wi-Fi. Vou conectar o meu aqui na rede Wi-Fi. Para fazer o procedimento. Para ele ir até aquela tela onde a gente precisa. Vamos lá. Vou colocar a senha. Já digitei a minha senha. Vou agora conectar. Olha, como vocês podem ver, já conectei aqui na rede Wi-Fi. Já está verificando atualizações. Depois, galerinha, que você fazer esse procedimento aqui, é certeza que vai aparecer um padrão para a gente colocar a senha e desbloquear o celular. É necessário fazer esse procedimento. Caso você não faça esse procedimento, não dá certo. Lembrando vocês que tem também outros métodos de desbloqueio que está na descrição desse vídeo. De Motorola, de alguns outros modelos de Motorola. de Motorola, inclusive Moto One. Também tem Moto One. Moto One, Moto One Hype. Está na descrição. Aqui, vou dar um próximo. Está na descrição do vídeo. Não copiar. Método de desbloqueio de outros Motorola. Aqui, galerinha, como vocês podem ver, já apareceu o que a gente precisa. É isso. Verificar seu padrão. A gente criou a senha lá, colocou, fez o rádio e pronto. Apareceu aqui. Vamos ver agora esse L aqui no meio que a gente criou. Vamos fazer o padrão. Aqui, como vocês podem ver, já apareceu a opção aqui. Colocar a conta, criar uma conta ou pular essa opção. Está vendo aqui? Tem a opção de pular aqui. Tem a opção para pular. Vou vir aqui, vou pular. Serviços do Google. Mais, mais, aceitar. Aqui, galerinha, vamos vir de novo aqui. Impressão digital mais padrão. Sim. Vamos fazer de novo aqui esse L. Vamos fazer a senha novamente. Vamos fazer novamente. Confirmar. E vamos ignorar aqui essa parte de biometria. Vamos vir aqui, colocar OK. Rola até lá embaixo, coloca OK. Acionando toques finais. Galerinha, recebe dinheiro do cliente que deu tudo certo. Aqui, o aparelho já está desbloqueado com sucesso. Vamos lá, aceitar e continuar. Vamos vir aqui, desmarcar essa opção aqui. Desmarca essa caixinha aqui que está marcada. Desmarca ela e próximo. Pronto. Pode receber. Recebe o dinheiro que o desbloqueio está feito com sucesso. Espero que você tenha gostado desse tutorial. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa aquele like para dar aquela força para o canal Adilson Celular. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.